Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Segundou por aqui e hoje é dia de cama posta aqui no quarto de visitas. Já separei tudo aquilo que eu vou utilizar aqui, vou virar minha câmera, vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes eu quero convidar você que quer ficar mais pertinho de mim a me visitar lá na rede vizinha, que eu vou deixar o link passando aqui pra vocês. Vou ficar muito feliz em receber vocês por lá também, ok? Lembrando que eu deixo todos os links no box de informações e no primeiro comentário desse vídeo. Também vou fazer aqui uma mesinha posta especial pra compartilhar com vocês e vou mostrar a minha mesa de ontem que eu gravei pra compartilhar com vocês aí em detalhes. E aí vamos montar uma bem juntinha. Final, eu vou mandar beijo pras lindonas que deixaram aí no último vídeo. E se você quiser deixar seu nome e a cidade onde você mora, pode deixar aqui abaixo nos comentários que nos próximos vídeos estarei falando seu nome aqui também. Então, agora sim, vem comigo acompanhar esse vídeo. Vou começar mostrando aqui pra vocês o que eu vou utilizar pra esse vídeo não ficar muito longo. Já coloquei tudo aqui como de costume. Coloquei aqui essas capas pretas. Coloquei as capas grid que fazem kit aí com esse cobre-leito maravilhoso da Marina Enxovais. É o cobre-leito grid. Ele é dupla face. Nessa face ele é grid e na outra é branquinho assim. Vou utilizar também essas duas capas de almofadas que eu levei pra minha costureira fazer. Eu comprei esse suede aqui, tipo um veludinho. E ela fez pra mim. Elas já estão bem cheinhas aqui. Coloquei dois refis em cada uma pra ficar bem cheinha, que é assim que eu gosto. Vou fazer uma cama bem básica hoje. Vou colocar esse dredom por baixo, que eu gosto sempre de ter uma coberta por baixo. Que aí depois você só ergue o cobre-leito e fica a caminha prontinha aí pra dormir. Vou utilizar essa mantinha de microfibra na cor preta. Essa baguete aqui também, na corzinha preta. E aquele tapetinho branco ali pra assadeira. Peguei aqui essas branquinhas que eu tinha esquecido. Eu já enchi elas, ó, os refis. Essas branquinhas é daquele kit de peseira, tá? Então, hoje eu vou usar essas quatro almofadas e vou ver se dá pra pôr a baguete também na frente, tá? Que eu quero fazer uma composição só no preto e branco. Eu não vou deixar aparente nem a colcha ali em cima, porque eu tô com esse lençol rosa que eu já coloquei. Porque é bem ruim de pôr aqui o quarto bem apertadinho. Então, agora eu vou montar tudo aí com vocês. Vocês acompanham no vídeo, depois eu mostro o resultado final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E acabei desistindo de usar essas pretinhas, tá? Achei que ficou assim mais clean. Contem aí pra mim se vocês também preferem assim. Aí, agora eu coloco a peseira, finalizo com o odorizador e vou arrumar o tapetinho aqui e mostro pra vocês o resultado. Vou utilizar esse odorizador. Esse odorizador que eu já compartilhei com vocês, tá? Esse aqui é o lavanda inglesa, é o que eu estou utilizando agora e eu gosto bastante. Eu acho ele um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais suave do que aquele de limão siciliano e aquele oceano que eu uso, tá? Eu recomendo os três, mas agora eu tô gostando bastante desse aqui. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E já temos a nossa combinação aqui de cama grid, caminha prontinha da semana aqui no nosso quarto de visitas. E aí Amei essa composição só no preto e branco, eu não tinha feito ainda aqui no quartinho, só com tons brancos e pretos e eu adorei o resultado. Combinou super ali com as plaquinhas decorativas. Contem pra mim se vocês gostaram. Vou mostrar aqui pertinho. Ficou aqui então a nossa capa de travesseiro grid atrás, coloquei essas pretinhas na frente e intercalei aqui com a branca e a baguete preta pra finalizar. Fiz a dobra ali em cima, só branquinho, pra não aparecer o lençol e o edredom rosa. E aqui fiz de peseira essa mantinha microfibra, que além de proteger aí a sua cama, se você quiser deitar, às vezes tem pozinho no pé, fica aí limpinho e ainda serve aí de apoio pra você se cobrir, se quiser deitar aí no meio da tarde. Gostei bastante da nossa combinação, a cortininha branca. E finalizei aqui com esse tapetinho passadeira na cor branca, também da Shopee, todos os itens aí. Vou deixar o link pra vocês no box de informações e no primeiro comentário desse vídeo. Contem aí pra mim se vocês gostaram dessa combinação e se vocês gostam de cama assim, mais basiquinha, tons mais neutros, eu fiquei apaixonada. Quero saber de vocês, se vocês também gostaram. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o que eu vou usar, esse arranjinho, em branco e azul, as quatro taças na cor azul, as quatro argolas de pérolas, os guardanapos na cor preto, esses dois caminhos de mesa poá, quatro pratos da Upaline, em branco, e os talheres da Laguna, da marca Tramontino, o modelo Laguna da marca Tramontino. Eu vou montar aqui pra vocês e mostro o resultado. Música 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 Tinha a mesinha de inspiração que fiz pra vocês. Coloquei esse arranjinho azul aqui no centro, as taças na cor azul, é o modelo abacaxi, as talheres da Tramontina, que mostrei aí pra vocês, o nosso guardanapo de Oxford e a argolinha aqui, né, o porta guardanapo, prato Upaline branquinho, bem básico. Coloquei os caminhos de mesa poá, e ficou essa lindeza aí, ó, gastando pouco, economizando, usando aquilo que você tem, você consegue fazer uma mesinha aí, pra agradar sua família, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer agradar com carinho aí na hora das refeições também. Toda forma de carinho e dedicação vale a pena, não é mesmo? Contem aí pra mim se vocês gostaram. Música E agora, vou compartilhar com vocês a mesinha de ontem, que foi do domingo que eu comentei no início do vídeo. Vamos lá conferir? E hoje eu vou mostrar só a inspiração aqui da mesinha, não mostrei pra vocês, montando pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, coloquei aqui as nossas taças transparentes, esses pratos quadrados, tá? Eu não sei a marca desses pratos que eu comprei em loja física, se eu encontrar aí algum semelhante eu deixo pra vocês. Coloquei os talheres aqui da Tramontino, modelo Laguna, os jogos americanos aí da Shopee, essas argolinhas também são da Shopee e o guardanapo. E eu deixo todos os links dos itens aqui que eu tenho, tá? O arranjinho eu que fiz com as plantinhas artificiais da Shein. E aí, eu deixo aí tudo pra vocês, aquilo que tiver. E se eu esquecer porventura, deixar alguma coisa, vocês me chamam aí que eu envio pra vocês. Então, ficou assim a nossa mesinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem pra mim aí nos comentários se vocês gostaram. Já compartilhei aí com vocês. As duas mesinhas postas e a cama posta de hoje eu lá aqui do quarto de visitas. E agora vim aqui encerrar esse vídeo com vocês, agradecer a presença, o carinho de cada um que ficou até aqui comigo nesse vídeo. A minha gratidão por todos os comentários maravilhosos que vocês têm deixado pra mim. E o meu beijo especial, então, pra você que ficou até aí e pras lindonas que deixaram aí no nosso último vídeo. Vou ler o nome aqui, mas vou deixar passando aqui do lado. Me perdoe se eu esquecer alguém ou se eu deixar passar batido aí. Me fala aí nos comentários que no próximo vídeo eu trago, tá? Que eu uso óculos, mas aqui por causa da iluminação o meu óculos tem a lente azul, então fica bem complicado. Vou ler o nome das lindonas aqui que deixaram no último vídeo aí pra que eu estivesse mandando beijo. Vou começar mandando beijo pra nossa amiga Mery Araújo, de Jequié, na Bahia. Beijão pra Aracy Batista, de Campo de Santana, Curitiba. Beijo também pra Ana Selma Soares, de Vitória, Espírito Santo. Aquele beijo pra Olga, de Fortaleza, no Ceará. Um beijão pra amiga Leide, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Beijo pra Denise Peçanha, também do Rio de Janeiro. Um beijo especial pra Mário Oliveira, de São José dos Pinhais. Beijão também pra nossa amiga Janete Moreira, de Salvador, Bahia. Um beijão pra Edmécia Rocha, de Salvador, na Bahia, também. Um beijão especial pra Silvânia Rosa, de Rio Grande do Sul. E a nossa amiga Lucilene Gomes, de Guarulhos, São Paulo. Beijão, então, também pra Lucilene. Então, essas foram as amigas que deixaram aí no último vídeo o nome. Então, o meu beijão especial pra todos vocês, pra todas elas que deixaram o nome aí. A minha gratidão pra você que ficou até aqui nesse vídeo. Beijos no coração, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!